Como todos sabem, eu neste ano estive no início do ano conversando com a prefeita Nilza e por alguns motivos resolvi deixar a base do governo e gostaria aqui só para deixar registrado a leitura então do ofício da carta que eu entreguei à prefeita municipal, Nilza Simas. Apesar da senhora, eu acredito em uma Itapema que inspire e encante. Sei que governar é fortalecer uma cidade e a sua gente para um desenvolvimento seguro focado em uma economia forte que permita oferta de saúde, segurança, educação e gestão social de qualidade para todos. Ao menos é isso que eu acredito e trabalho na minha vereança. Eu amo Itapema e conheço nossa cidade em toda a sua extensão e o que mais me motiva a seguir no trabalho de vereança é a nossa gente. Somos destaque no mercado imobiliário e de investimento e a estimativa do Censo 2023 sinaliza para mais de 76 mil habitantes. E esse é o ponto que mais me preocupa. Expandimos, nossa cidade ganhou destaque, mas estamos enfrentando os mesmos problemas repetidamente a cada nova temporada de verão. Mesmo diante dos requerimentos, indicações de ofício e dos diálogos construídos junto à comunidade, percebemos que o planejamento das ações e o foco econômico da nossa cidade não estão alinhados. Nossa Itapema precisa e merece mais. Sempre pautei minhas ações no trabalho, na transparência, no diálogo e assim me manterei. Começo 2023 com o meu mandato de vereador totalmente dependente da base de governo. Estou me posicionando, mas não componho nenhuma ala de oposição extrema à gestão atual do Executivo. Meu objetivo é seguir trabalhando por Itapema e atender a todas as demandas que a nossa cidade realmente precisa. Certo de sua atenção? Me coloco sempre à disposição, como sempre estive. Eu conversei com alguns vereadores sobre os meus motivos da saída. Espero que possamos continuar tendo um relacionamento sempre cordial e respeitoso, mesmo não estando mais na base do governo, mas temos aqui um poder totalmente independente e penso que seja dessa forma que devemos prosseguir. E várias dessas questões que me levaram já nesses dois anos a refletir e pensar em sair da base do governo, principalmente se repetiu nessa temporada. Tivemos uma temporada com muita gente, com muitos turistas, que é isso que nós estamos todos os anos pedindo para que aconteça. E aí eu reforço, claro, sempre o papel dos empresários, dos construtores, dos corretores que vendem a nossa cidade aí, Brasil, afora, e que atraem cada vez mais investimentos. Mas tivemos episódios que repetem e, nesse ano, foram episódios ainda mais graves. A questão da rodoviária, que nos deixou bastante envergonhados. Recebemos reclamações em todos os sentidos, inclusive com emissoras de TV aqui repercutindo essa imagem negativa. Tivemos o nosso calçadão da minha praia bastante abandonado. E isso foi fruto de alguns pedidos meus, inclusive de ofício, ao Executivo para que desse uma atenção especial, uma manutenção geral no calçadão. É claro que o calçadão está aí para servir a nossa população o ano inteiro, mas é no verão que nós recebemos pessoas do Brasil e até de fora do Brasil que fazem fotos e que levam imagens, que divulgam ainda mais a nossa cidade. Mas é claro que, dentre todos os comentários que eu ainda vou ter aqui, alguns são extremamente positivos e nós temos participação importante. E essa casa, juntamente com o Executivo, é claro, e com o Major Rodrigues, nós marcamos história na cidade de Itapema com a criação da nossa Guarda Municipal Armada. Novamente, reforço aqui o papel do Major Rodrigues, que não mediu esforço para que isso acontecesse. E nem nós, nessa casa, fizemos o que estava ao nosso alcance de forma rápida, João, o Juan, na comissão, trabalhamos, as outras comissões também trabalharam incansavelmente para que nós pudéssemos cumprir, bem antes do prazo, a aprovação dos projetos. E teve a aprovação, tivemos uma formatura que realmente nos deixou emocionados, pessoas que estão ali para vestir a camisa e defender a nossa cidade, naquilo que cabe o papel da Guarda Municipal Armada. Então, deixo aqui esse registro. Tivemos alguns anúncios bacanas também, um já esperado há bastante tempo, que é a questão dos moles aqui do centro, tanto do Tabuleiro, quanto do Rio das Oliveiras, quanto do Rio Belacruz. E, claro, que tivemos alguns questionamentos em relação aos moles, porque nós temos as questões naturais de mole, que podem gerar algum engordamento natural da faixa de areia próxima ao mole, que dará mais vazão ao rio, nós teremos ali, principalmente no Rio Tabuleiro, mas há uma preocupação também com a questão do tratamento do esgoto no bairro Tabuleiro. E aí vem uma situação que nós precisamos estar muito atentos, é de que forma isso será resolvido no Tabuleiro. Já temos algum conhecimento de que isso não está previsto no contrato da CONASA, de que forma isso será executado. Será que a CONASA vai aumentar a tarifa de água e esgoto para executar essa obra? Será que a Prefeitura vai dispor de recurso próprio para executar essa obra, para, nesse momento, não penalizar o nosso contribuinte, e depois irá entregar para a CONASA uma obra de alguns milhões, para que ela só possa arrecadar? Aí fica a nossa pergunta. E é algo que nós, vereadores, precisaremos estar atentos. Porque, se for um aumento da tarifa de água e esgoto, sai do bolso do contribuinte. Se for uma obra feita pela Prefeitura e entrega para a CONASA, sai do bolso do contribuinte. Precisamos, então, estar atentos para saber a melhor forma, e de que forma nós poderemos agir para que o nosso contribuinte, o nosso morador, não seja lesado nessa situação. Outra questão que eu já falei agora há pouco, são as calçadas da 2ª Avenida. E os questionamentos, há um monte, recebo através do WhatsApp. Tenho muitos amigos corretores com imobiliária, na 2ª Avenida, comerciantes. E ali é uma obra que nos deixou preocupados. E veio agora o resultado. E eu espero, realmente, que nós tenhamos respostas sobre isso. Falando sobre obra, claro, não podemos deixar de citar as duas obras que nós estamos acompanhando, que é o Ginásio de Esportes. Uma obra que está ficando magnífica. Já estive lá há algum tempo. Acho que alguns vereadores já estiveram visitando. Realmente vai ser algo que o nosso município merece. Mas nós já temos um histórico. Uma primeira empresa sumiu, não deu conta de fazer. Pelo menos é isso que nós tivemos de informação. Queremos saber como foi a quebra daquele contrato, se a empresa foi penalizada, se ela deixou algum ônus para o município, se deixou algum passivo, algum prejuízo, se em algum momento essa empresa foi culpada, se ela foi declarada inidônea, de que forma isso foi feito. E também no novo processo que fez a construção do hospital, desculpa, do ginásio, de que forma foi realizado. Qual o recurso que foi usado. Quais são os valores que o município investiu para sair. Quais são os valores que o município terá para pagar no futuro em relação àquela obra. A obra é muito bom. Quando ela está feita, entregue, será usada. Mas, claro, nós precisamos saber onde é que está indo o nosso dinheiro. Assim como o hospital. Tivemos a primeira empresa. Pelo que nós tivemos de informação aqui, a empresa abandonou a obra. Também precisamos saber se essa empresa foi declarada inidônea, se ela foi penalizada. Afinal, é algo muito mais grave. Nós estamos lidando com a saúde do município, algo que todos nós estamos sonhando ao tempo, com o nosso hospital. Que o nosso município tenha um atendimento digno e a altura da nossa cidade. E nós precisamos ter informações. Quando que esse novo hospital será inaugurado. Já tem uma previsão de quanto será gasto para a manutenção desse hospital? Quantas equipes trabalharão? O que será particular? O que será pelo SUS? Então, até convido os nobres vereadores. Eu já estou elaborando um requerimento. Convido a todos que quiserem assinar esse requerimento, que tenham mais dúvidas. E, claro, se necessário, essas respostas não forem nos fornecidas, nos dadas através desse requerimento, podemos, num outro momento, convocar o secretário de Saúde, o doutor Alexandre, para que venha até essa casa e que nós possamos fazer esse questionamento direto para ele. E, é claro, responder ao nosso contribuinte, ao nosso cidadão. Da mesma forma que a UPA foi inaugurada, está lá funcionando, e, como diz a placa, é uma UPA 24 horas. Mas, pelo que eu vi, ela ainda não está funcionando 24 horas. Por quê? Inclusive, a minha assessoria acessou o site do Ministério da Saúde, em que lá fala que o funcionamento é 24 horas, mas, talvez tenha alguma particularidade que ainda não está funcionando, e nós precisamos saber, porque somos cobrados diariamente pelo funcionamento da UPA. e eu não quero nada mais do que resposta. Temos os ofícios, que muitos não são respondidos, temos os requerimentos, que muitos não são respondidos, e, quando nós não tivermos, quando eu não tiver essa resposta, nós iremos, eu, meu gabinete, buscar outros meios legais de ter essas respostas e informar o cidadão do Itapema que é isso que ele nos cobra, é por isso que somos pagos, e é isso que temos que fazer. Uma boa noite a todos, um grande abraço.